Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy, eu estou aqui com o começo da campanha do jogo Raji and Ancient Epic, aqui eu pulei a intro porque ela é um pouco longa e a minha intenção aqui é mostrar pra vocês como é que tá o game play desse jogo, o game ele é free, esse prólogo ali na Steam, você baixa o jogo free, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para download e bora lá, aqui eu coloquei o gráfico, deixa eu mostrar pra vocês, eu estou usando aqui em janela para gravar, mas tem o baixo, o médio e o alto, coloquei tudo no alto e ficou muito bonito o gráfico do jogo no alto, então bora lá, eu estou usando o controle tá, ele tá em português as legendas o que é muito bom, ele é um game de plataforma 3D tá, é plataforma, mas com a visão 3D muito interessante Ela é tão jovem Uma criança, lembre-se das palavras de Shiva É tão grande peso para colocar as costas de um morto Isso é suficiente? O tempo vai ter Olha aí cara, não é Shiva? É, eu vou pular esse aí também Tá pulando aqui tá, ó, ela vai pegar ali ó Essa aí é a arma dela Ela usa um tipo de bastão para atacar Que é bem interessante, mas ela não vai lutar agora não, mais para frente Esse lance de plataforma assim tá bem legal Ó, ó, tem os clássicos elementos aqui de games como Tomb Raiden por exemplo Tá bonito demais Esse Faz uns parkour assim muito legais A gente escuta a voz Acho que são tipo Os espíritos conversando, os ancestrais, não sei E aí Vê? Ela está aprendendo a pensar E usar as habilidades dela É uma coisa, acelerar o pão E outra, acelerar um demon Então a gente percebe Para salvar seu irmão, Raji deve enfrentar os demônios Eu vou pular também Que tem que soltar as criancinhas agora É que assim ó Ele Tem muita história né Vocês viram né Então o tempo todo tem história e tal Alguma coisa Contando alguma coisa né Algum de vocês viu meu irmão? O outro de vocês Ela está atrás do irmão dela Ela está atrás do irmão dela Mas pelo que eu entendi Ele é levado né E ali tinha umas crianças presas ali E parece que essas carroças aqui Tem alguém levando o irmão dela Tem alguém levando o irmão dela nessas carroças também Muito bacana esse pano ao vento Esse subito ali ó Eu vou seguir para cá Que tem uma parte que ela Que ela encontra a carroça do irmão supostamente Lá no horizonte ó O que que vão fazer com essa criança né Levar ela embora Eu acho que o game é A história é A história é encontrar esse irmão dela aí E salvar o povo Olha o interessante ó Se eu aperto o A Ela dá um giro Se eu seguro várias vezes ó Ela encaixa um pulo Os movimentos dessa personagem aqui é muito legal Tem esse aqui ó Que é quando tu combina o X com o Y Ou só o Y Ou só o X assim em sequência Enfim Ou assim ó Quando combina um com o outro Ó Ele tá ensinando Ensinando a usar os golpes aí E aqui no ar No ar ela escapa do golpe ó Girando Até aparecer um inimigo real E no B tu dá uma finalizada no inimigo Ó E aqui com a tecla LT Eu consigo jogar aqui ó Pra atingir locais Então essa parte de quebra-cabeça É bem interessante mesmo Não tá pra reclamar Essa parte de quebra-cabeça ó Agora o A com o X né Que tu aperta o A E o X Ó Que ela dá o giro e já sai atacando ó Ó então o A com o Y ó Muito legal Aí vem claro Vem uns bonitões aqui em condar né Ó 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 Esse golpe deles aqui atinge viu Porque é tipo uma sequência A gente finalizar aquilo ali Ó Ó Já finalizei aquilo ali Ó Ó Ó Bora lá É aqui essas luzes aqui ó Ó Bom Mais ou menos apontam o caminho Tem que seguir Ó Ó Se estão longe tem que ir Atacar eles Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá chato hein Ó Ó Ó Ó Ó Vou fazer um parkour básico aqui ó Ó Ó Segura a tecla A Ela corre na parede Ela corre na parede Achei muito da hora Ó Nossa Fui mostrar e Nananã Fui mostrar e morri Cara Tu já viu disso Não Pelo amor Vambora Nananã Tá muito bem até agora hein Zero mortes Tudo bem Só right né Ó Ó a pontezinha Pontezinha que da hora Pontezinha Ó Ó os pulos dela ó Ó Ó os pulos da Tipo ninja né Aqui pra descer é a tecla B Que é pra descer né Ó E aqui tem um golpe novo ó Que ela usa A coluna pra dar o golpe Bem interessante ó Ó Isso aqui pode ser útil ó No meio da confusão E agora é a hora De testar Na hora Nossa Não e é um golpe bem forte hein Porque ele fica bem tonto Um golpe elétrico né Interessante Deixa eu finalizar isso aqui Deixa eu finalizar isso aqui Opa Muito bem Tá certo Vamos seguir Quebra o vaso Não quebrou o vaso Eu não gostei Pessoal A princípio é pra cá O que tem que seguir Mas eu quero explorar aqui Ver se tem algum looting pra cá Não adianta Eu gosto de lutear Tá na Tá no sangue Ó Que que é isso aqui Ó Viu Eu não sabia disso hein Eu fui no instinto do luteador Ali recarregou a energia ó Eu tava machucado aqui né Eu tô com a energia no talo de novo Ó Ó Formou um desenho Controle Z O A Tá aqui que eu faço aqui O A O B sair Ah pra girar é aqui né Ah entendi Tem que botar no braço aqui né Que foi Tá aí aí Como é que eu troco Ah entendi Vamos pro partes então Tá aqui Não É Não Ele tem que encaixar no lado de fora Ah entendi Mas tá Tá Ah tá dando muita pista já Não Não Toque Ah Topzera demais Fechou a mandala Bacana Muito bacana esse Quebra-cabeça E agora qual é o próximo passo Ah essa câmera que não mostra o que tem na frente Não tem como girar a câmera não hein Tá uma agonia na gente Ué Ué Aqui ó na escala Ó Ó Ó na escala aqui É pra cá mesmo Ó Tá mostrando um golpe tá É com o X Ah vai na parede lá E aí dá o golpe de volta Entendi Vai na parede lá E o Y Ah que golpe ficou muito bom com o Y hein Então vai Então vai Vamos tentar o do Y Nossa Que golpe bravo hein Vai Nossa esse ali Esse na parede aqui com o Y Achei bravo demais Finalizou 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 Ficou outro bonitão ali ó Cuspidorzinho Interessante esse aqui eu gostei Sobe aqui ó Pá Nossa E agora vamos descer aqui antes Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que não tem Pessoal deu 15 minutinhos de gameplay Devo ter uma ideia do que que é o jogo Top Eu não sei até onde vai esse jogo aqui Porque ele tá free E tem um jogo Tem uma versão paga dele lá na Steam Então é provável que tenha só Uma parte da história Mas tá Bem bacana Ali vai aqui primeiro né E aqui Não Primeiro é com o X Vai aqui e com o X Ou vai aqui e com o Y Legal pra caramba De novo aí Toma Cê doeu E aí Toma Ai se dói E lasqueira Vamos finalizar Show Sobe Deu pra ti Playboy Tá no lugar errado na hora errada Toma Pessoal Esse é o game Ah que game legal Essa subida na parede aqui Não aqui ela não vai Tu vê tem algumas Ah vai sim Então tu pode subir aqui E toff Nossa Ou aqui também Gostei pra caramba Quando ela sobe no A E no X Ela dá um golpe no chão Ou então aqui Esqueci isso aqui Esse com o B aqui Do curto circuito é muito da hora Né Mas o mais bonito O mais legal é esse aqui Esse aqui é o mais bonito Que ela laga esse raio aqui Nossa já pensou que brabo né Aí Faz o que quer ó Muito ninja Vamos matar uma galera aqui Vamos matar uma galera aqui agora Toffinho E chamar na espada Pois é Será que acabou o capítulo aqui O que que tem aqui X Juntou Ih lasqueira Parece que O bastão dela ó Ficou mais forte Será que foi isso produção Vamos testar aqui Se mudou alguma coisa Nossa Esse aqui O RT O que que faz será Nossa Viu só Toma Nossa Golpe no outro Eu esqueço disso aqui Acho que é muito montão Também ó O bicho Nem chega nem perto Ó Galiza Nossa Ela tá muito Matrix Né O que que vocês acharam Vamos usar Ah não tem o especial Tem que carregar aquele troço Lá eu acho Vamos tentar a parede aqui ó Toma Toma Aquele que cospe ali É o problema É o problema Olha Vamos morrer pra esse pessoal Aí né Aí é brabo né Morrer pra essa turma aí Toma Finaliza Nossa Doeu Toma Olha Eu finalizei aquele lá E minha energia carregou Gostei Vamos trazer isso pra cá Tem esse golpe É muito forte Toma E é isso aí pessoal Esse foi o game O joguinho bom Ah não Vem o grandão Tem que matar o grandão Primeiro Não dá pra deixar o grandão Né Ó Ele tá brabo Hein Fica brabo o tempo que quiser Isso aí é bom Pra tá com ele de longe Ó Tentar pegar daqui ó Toma Não adianta Não adianta tem que vir pra cá Vem Vem Tá rindo Tá rindo Ah tá rindo O palhaço Vai rir do outro Ok pra ti ó Tá rindo Então toma Finalizei Show de bola Até o grandão hein Pessoal Pessoal Esse é o game Tá Aproveitem aí Vou colocar o link da Da Steam Pra baixar Joguinho interessante Tem um puzzle bom Um gameplay bom Aqui ó Ela faz uns parkour Aqui ó Muito doido Aí Aí Faz o que que é Né Aí Olha aí Aí Bicho brabo Rapaz Aí Que isso Meu irmão Isso aí Até uma próxima Um forte abraço E tchau tchau Tchau